Nós vamos conversar com o deputado federal por Goiás, Vitor Hugo, do PSL. Nós vamos falar sobre as pautas do partido, segurança pública, CPI da Covid e também sobre a possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Será afinal que existe alguma possibilidade disso? Deputado Vitor Hugo, um grande prazer falar com você aqui no Jornal da Gazeta. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Um prazer estar aqui no Jornal da Gazeta falando com você. Bom, primeiro agradecer também a sua participação conosco aqui. Dizer que a gente fica muito honrado, muito feliz de poder conversar com o senhor. Fred, antes de a gente entrar já nos assuntos diretamente com o deputado que está conosco aqui, coloque o WhatsApp para o pessoal mandar pergunta. Eu vou liberar também para o nosso telespectador fazer perguntas direto para o deputado Vitor Hugo. E ele, obviamente, vai respondendo aqui. Não dá para responder todo mundo, porque as perguntas são muitas. Mas as que a gente for conseguindo perguntar aqui, ele vai respondendo de lá. Então, você que está nos assistindo, tem vontade de fazer uma pergunta. O deputado, repito, é um dos deputados mais alinhados com o presidente Jair Bolsonaro de todos. É extremamente alinhado. Dos 513 deputados, ele é um dos mais próximos ao presidente. Então, está na hora de você, nosso telespectador, mandar a sua pergunta. Eu gostaria, deputado, de perguntar primeiro sobre a questão da CPI da Covid. Começa a rolar de maneira oficial a partir da próxima terça-feira na casa, né? Qual a expectativa do senhor, dos seus colegas deputados e do governo também em relação à CPI? Bom, primeiro dizer que, na nossa opinião, essa CPI, ela começou errado, porque ela começou a partir de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, interferindo em outro poder, no poder legislativo, particularmente no Senado Federal, que é onde a CPI vai acontecer. Mas, diante da inclusão de estados e municípios, que foi um pedido do presidente Bolsonaro, que foi plenamente atendido pela maioria absoluta dos senadores, não só dos senadores que compõem a CPI, mas dos senadores em geral. Então, isso demonstrou o pleno alinhamento com a ideia que o presidente tem de que, já que se vai investigar, já que se vai gastar capital político nesse momento, que deveria, talvez, estar voltado somente para salvar vidas e preservar os empregos dos brasileiros. Então, que se faça uma CPI ampla, profunda e que se investigue, sim, o governo federal, mas também os governos estaduais e os governos municipais. Eu, da minha perspectiva, tenho certeza absoluta que o governo federal fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para salvar vidas. A gente vê agora o vacinômetro do país chegando a mais de 53 milhões de vacinas distribuídas. Nós queremos até saber por que esse GPI, esse valor, acho que em torno de 32 milhões de vacinas aplicadas. Cadê esses 20 milhões de vacinas que já foram distribuídas pela União e que ainda não foram aplicadas pelo Brasil? Nós gostaríamos de ver, como temos visto aí, por parte do Ministério da Saúde, aquela meta de um milhão de pessoas vacinadas por dia. Às vezes passa um pouco, às vezes diminui um pouco, mas na média está se mantendo. E o governo federal fez tudo. Centralizou recursos, bilhões e bilhões de reais para estados e municípios. Criou o auxílio emergencial, aprovou a PEC de guerra, aprovou programas para manter os empregos e também salvar as empresas. Então está na hora também de nós sabermos o que governadores e prefeitos fizeram com o recurso que foi passado e também com relação aos leitos e outros assuntos ligados a salvar vidas durante a Covid. Deputado, mas o senhor acredita que a CPI vai ter esse desdobramento no âmbito também dos estados e dos municípios? O senhor acha que, começando agora pelo Senado, investigando o governo federal, esses desdobramentos dela podem chegar na ponta? Bom, quando esse grupo de senadores, que foi a maioria absoluta do Senado, assinou um documento pedindo para que o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e presidente do Senado Federal, aumentasse o escopo da CPI, para mim ficou muito claro que o Senado Federal quer ir, sim, atrás de eventuais falhas, omissões, desvios, erros de governadores e prefeitos. E acho que isso vai ser importante. Só a perspectiva de a CPI ir atrás desses problemas nos estados e municípios, já fez com que vários, a gente viu aí na sequência as notícias saindo aí, de que filas de UTI começaram a diminuir, de que o acesso à vacina começou a aumentar em diversos estados e municípios. Somente com a perspectiva de que a CPI possa ir lá investigar, possa requerer documentos, testemunhos, requerer a oitiva de autoridades e isso vai fazer com que efetivamente o Brasil saiba o que foi feito com o dinheiro repassado pela União para governadores e prefeitos. Bom, muitas perguntas vão chegando aqui. Fred, pode colocar por gentileza o WhatsApp, mais pessoas vão fazendo perguntas aqui para o deputado Vitor Hugo. A Perpétua de Caldas Novas perguntou assim, Thiago, pergunta para o deputado se ele acredita que aquele vazamento do áudio da conversa do presidente com o Cajuru foi combinado os dois, porque na minha opinião estavam muito ensaiadinhos. Um abraço a você, Perpétua, e todos em Caldas Novas acompanhando a gente. Deputado. Perpétua, eu queria te dizer o seguinte, eu tenho certeza absoluta que não foi um jogo combinado. Já conversei, inclusive, com o próprio presidente sobre isso. Ele já se manifestou nas redes sociais e também em entrevistas ou ali falando com as pessoas no Alvorada. O Cajuru gravou o presidente da república sem autorização, de muito ruim, deplorável por parte do senador. E depois, no dia seguinte ou alguns momentos posteriores, ele ligou para o presidente e fez a pergunta para ele, provavelmente gravando também de novo, se ele poderia ou não divulgar e que ele havia feito alguns cortes e tal. E diante de uma situação como essa, o presidente sabia que ele, se ele já gravou, ele poderia estar gravando de novo. Então eu não tinha o que falar, não tinha o que... Imagina se o presidente falasse, não, não publica. E ele publica só essa parte dizendo que ele não publica. Ia ficar aquele drama em torno do que rolou naquela conversa, por que o presidente não quer que divulgue. Então, assim, de um lado, pela forma, o Cajuru, para mim, errou. Errou muito feio, porque ele gravou o presidente e depois divulgou sem autorização. E, de outro lado, contra o conteúdo, não vi nada demais na conversa. O presidente não falou nada diferente do que aquilo que ele já havia defendido publicamente, com relação à questão, por exemplo, da abertura, de processo de impeachment contra o ministro do Supremo, ou em relação às outras questões que foram abordadas no vídeo. A questão da CPI, da CPI abarcar também governadores e prefeitos. Então eu não vi nada demais no que ele falou, diferente do que ele já havia falado em público. Ok. O Olício Júnior também está conosco aqui, está lá em Patinga, Minas Gerais. Está fora do Estado, mas está lá acompanhando a gente, um telespectador fiel, que acompanha todo dia, e perguntou aqui, deputado, se as pesquisas eleitorais que mostram o presidente Lula na frente de Bolsonaro têm incomodado ao senhor e o governo. Tiago, nós vimos isso acontecer também em 2018, 2017, o presidente ali nas pesquisas, na época deputado Bolsonaro, lá atrás, as previsões eram que ele jamais chegaria lá, que ele iria desidratar, que quantas vezes, quantas pesquisas e quantas análises políticas que foram feitas, previsões que não se concretizaram. Então eu estou muito tranquilo em relação a essas pesquisas, não vou levantar nenhuma dúvida em relação a se foram corretamente feitas ou não. A questão é, eu acredito, é o que eu vejo em relação ao carinho que o povo tem com o presidente. Eu fui, por exemplo, com o presidente a Goianápolis e a Joanápolis, que é distrito de Anápolis, no sábado fomos de helicóptero, e eu vi aquilo que eu via desde 2018, 2019, 2020, a população sedenta por ter contato com o presidente, elogiando, orando e rezando por ele, para ele ter força para enfrentar os desafios da conjuntura atual do país, não só da pandemia, mas da conjuntura institucional do país, que são desafios muito difíceis. E o que eu vi lá foi uma população que gosta do seu presidente, e eu tenho certeza que o presidente vai sair vitorioso, sim, no ano que vem, da Isob. Um outro assunto que a gente também não pode deixar de tratar, deputado, é a questão dos pedidos de impeachment. Já são vários pedidos de impeachment aí na Câmara dos Deputados, pedindo a saída, pedindo que o presidente Jair Bolsonaro deixe o cargo, quer dizer, pelo menos manifestando essa vontade. Você acha que alguma CPI pode vingar, pode entrar em pauta, ou essa situação está totalmente fora de cogitação? Tiago, foram apresentados mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente aqui na Câmara dos Deputados, que é por onde inicia o processo. Nenhum desses pedidos tem qualquer viabilidade política ou jurídica. O próprio presidente da Câmara dos Deputados já se manifestou sobre isso, o Arthur Lira, e eu sinto também nas conversas com os outros líderes de partido aqui. Eu sou líder do PSL, que é o maior partido da Câmara, tem 53 deputados, maior que o PT, maior que... É o maior partido de direita e é o maior partido da Câmara. E no meu relacionamento com os outros líderes, eu não vejo qualquer propensão, qualquer tendência a que a maioria da Câmara aceite um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Aqueles que querem chegar até o poder, tem que se mobilizar, tem que convencer a maior parte da população brasileira do que o seu projeto é melhor. E hoje, eu não identifico em ninguém que se pronunciou até agora nenhum projeto que seja melhor do que o do presidente Bolsonaro. E acho muito pouco provável, acho difícil realmente, que isso ocorra, de maneira que o meu apoio, o nosso apoio ao presidente Bolsonaro e a sua reeleição é incondicional. Deputado, eu queria trazer a conversa mais para próximo do senhor agora em relação ao PSL. O senhor disse que é o líder do partido na Câmara e o partido tem outras lideranças aqui em Goiás, como, por exemplo, o delegado Valdir. O futuro do senhor no PSL é garantido? O presidente, quando filiar, o senhor vai com ele? O senhor já definiu o seu futuro partidário ou ainda não? Tiago, eu vou esperar o presidente se definir. Não adianta eu querer tomar uma decisão agora. Nós, eu imagino, e eu, na verdade, tenho defendido isso, acho que o PSL é uma boa opção para o presidente, desde que algumas figuras que estão no partido, que se afastaram do presidente, passaram a criticar o próprio presidente ou o governo, ou os filhos do presidente, criaram intrigas entre ministros, não apoiaram as pautas do governo, desde que essas pessoas, lógico, caso o presidente volte, elas certamente se sentiriam deslocadas, até politicamente, com a volta do presidente. Mas, então, é um ajuste, um acerto, que está acima do meu nível de decisão. O presidente vai tomar a decisão dele primeiro. É lógico que a minha tendência é 99% de chances de irmos com o presidente para o partido que ele decidir, mas é importante também que a gente faça uma avaliação local, a depender de qual partido ele vá. Eu tenho que estudar qual é a situação em Goiás desse partido. Se o presidente vai caminhar com o governo aqui, se o governo vai caminhar com o presidente, isso também ainda não está definido? Já houve alguma conversa do senhor, que é o representante talvez mais legítimo de Bolsonaro aqui em Goiás? Não houve essa conversa ainda com o governo? Está muito cedo para isso? Eu acho que existe uma sequência de passos a serem adotados. A primeira é o presidente definir para qual partido ele vai. Depois temos que saber se o DEM, que é o partido do governador, vai lançar candidato próprio ou vai apoiar um outro candidato. para a gente, inclusive, saber qual vai ser a postura do governador em relação ao presidente. E isso tudo vai ser levado em consideração pelo próprio presidente para se posicionar. Então, nesse momento, a gente está conversando ainda no âmbito de muitas hipóteses. Por isso que eu tenho sido muito cauteloso na minha fala em relação a isso, para eu não antecipar um fato ou um passo que depois pode não se concretizar. Ok. Deputado Vitor Hugo, do PSL, conversando conosco aqui no Jornal da Gazeta. Deputado, um forte abraço ao senhor. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima. Espero que breve oportunidade. Valeu, Tiago. Um abraço. Fique com Deus aí. Uma boa semana para todos os ouvintes e quem está nos assistindo na televisão. Um abraço. Muito obrigado, senhor. Um forte abraço também.